Kondo-san Era uma vez Uma mãe cabra e seus sete filhotes Que viviam felizes em uma pequena vila A mãe cabra sempre dizia para eles ficarem longe do lobo mau Os filhotes estavam sempre juntos Cuidando um do outro Para o lobo mau não conseguir se aproximar Quando voltavam da escola Faziam a lição de casa, brincavam E sempre liam livros antes de dormir Um dia eles voltaram para casa felizes Se sentaram à mesa e comeram os biscoitos Que a mãe cabra tinha assado com amor E então, como foi o dia de vocês? Hoje nós aprendemos sobre o Egito Antigo na aula de História Que legal! Eu li livro sobre o Egito Antigo É uma das civilizações mais antigas do mundo Mamãe, você acha que os faraós eram malvados? Mas por que você acha isso? Bom, eu acho que eles eram pelo que o nosso professor contou O que é um faraó? Os faraós eram chefes de estado E os mais altos sacerdotes no Egito Antigo A mãe cabra levantou da cadeira Foi à prateleira e voltou com um livro Se sentou novamente e começou a folhear as páginas Aqui encontrei Vamos ver quem eram os grandes faraós O primeiro faraó viveu há aproximadamente 3 mil anos No sistema faraônico, o poder era passado de pai para filho Eles não tratavam bem o povo As pessoas eram muito pobres As grandes pirâmides eram só tumbas para os grandes faraós E elas ainda guardam muitos mistérios Por exemplo, alguns dos faraós usavam máscaras muito estranhas Porque eles colocavam armadilhas dentro das pirâmides Eles faziam isso porque não queriam que os plebeus entrassem lá E as máscaras? Eles tinham várias máscaras De gato, águia, cachorro, lobo Lobos? Então quer dizer que os lobos sempre foram maus? A vida dos povos antigos era tão difícil É verdade, mas se imagina Viver naquele tempo era emocionante Devia ser uma grande aventura Explorar uma pirâmide cheia de labirintos Mas que legal! Não se esqueçam do lobo mau Imaginem ele com a gente Você fala isso agora Mas se isso acontecesse Todo mundo ia sair correndo para se esconder Quando chegou a hora de dormir Os filhotes logo adormeceram Sonharam com as coisas que tinham lido Mas aí, o quarto se iluminou A luz vinha lá de fora E era tão forte que despertou os filhotes O que é isso? Mas que luz é essa? Ui, meus olhos! Eles abriram a janela para saber de onde vinha a luz Viram um objeto redondo parecido com um óbvio Ele era tão brilhante que cegava Mas o que é isso? Parece uma nave espacial Eu... eu tô com medo Neste momento A luz do objeto se apagou E uma porta se abriu Uma coruja muito velha apareceu Galera! Galera, vem aqui! Quem é ele? Eu não sei Mas acho que ele precisa de ajuda Hesitantes se aproximaram da velha coruja Venham comigo, rápido! Precisamos da ajuda de vocês Quem é você? Por que precisa da nossa ajuda? Eu venho de longe Precisamos da ajuda de vocês É uma nave espacial? Não, é uma máquina do tempo Eu venho de milhares de anos atrás Eu vim levar vocês de volta no tempo Só vocês poderão nos ajudar E nos salvar do faraó mal Por isso eu estou aqui Nós? O que nós podemos fazer? Vocês conseguiram derrotar o lobo mal aqui E com certeza poderão fazer o mesmo por nós lá Os filhotes olharam um para o outro Não sabiam o que fazer O senhor coruja parecia desamparado Então sentiram pena dele A gente tem que ajudá-lo Tem razão Vamos lá, galera! Entraram na máquina do tempo Que começou a brilhar de novo E desapareceu Os filhotes foram para o deserto Onde nós estamos? Para onde nos trouxe? Olha aqueles monumentos enormes ali São as pirâmides! Tudo bem, crianças Estamos no Egito No Egito Antigo O que vai acontecer agora? A pirâmide que estão vendo Está sendo construída pelo faraó Tutankhamun Ele está tão concentrado em construir a maior pirâmide do mundo Que ignorou o sofrimento do seu povo Nossa, eu sinto muito por isso As pessoas passam fome e sofrem com a pobreza e as doenças Alguém tem que acabar com isso O faraó parece que enlouqueceu E a melhor coisa a fazer é afastá-lo daqui de uma vez por todas Precisamos de outro plano Eles se juntaram e sussurraram A velha coruja estava curiosa e queria saber do que estavam falando Todo mundo sabe o que fazer? Sabemos! Isso vai ser exatamente como nos livros que a gente leu Nós vamos precisar de muitas faixas Ainda bem que eu trouxe meu reprodutor de música e meu alto-falante Quando a coruja trouxe tudo o que precisavam Foram para o palácio de Tutankhamun Fora do palácio, um irmão subiu nos ombros do outro Enquanto o restante envolvia os dois com gás A gravação já está pronta? Está tudo pronto Então vamos começar! Coloquem as suas máscaras Os irmãozinhos colocaram as máscaras Eram máscaras de ancestrais de Tutankhamun Entraram no palácio mascarados E os guardas fugiram com medo A porta da sala do crono do faraó se abriu E eles ouviram uma voz saindo de lá Que barulho é esse? O que está acontecendo? Quem ousa me incomodar? O faraó saiu E os filhotes ficaram surpresos de ver como ele era parecido com o lobo mau Parecia que era o mesmo lobo Agora é sua vez! Os dois cabritinhos que tinham sido enfaixados como múmia Foram em direção ao faraó Fazendo barulhos estranhos Quem? Quem é? Quem é você? Guardas! Socorro! Um dos cabritinhos tocou uma gravação E todos ouviram uma voz parecida com a do pai do faraó O faraó não sabia o que fazer E ficou com medo Foi isso que te ensinei, filho Eu sempre te aconselhei a não ser arrogante Mas você sempre fez o oposto Pai, mas isso é impossível Quieto Pai, por favor, me perdoe Eu nunca mais irei desafiá-lo O que disse, Sr. Coruja? Devo perdoar o meu filho? Você ainda pode dar mais uma chance a ele, Sr. Então está perdoado Mas se eu ouvir mais alguma reclamação, eu volto e levo você comigo Não se preocupe, pai Você pode confiar em mim Coruja, fique de olho no meu filho E se ele sair da linha de novo, me avise Entendeu? Sim, eu entendi, meu senhor A múmia de cabritinhos voltou por onde tinha entrado E desapareceu atrás da porta O nosso plano foi perfeito, crianças Muito obrigado Vamos, entrem de novo na Máquina do Tempo Para poder levá-los de volta Os irmãos entraram na Máquina do Tempo Tudo ficou escuro E depois uma luz se acendeu Todos acordaram em suas camas Se entreolharam E viram que a janela estava fechada Parecia que nunca tinham saído do quarto Tudo o que aconteceu foi real? Ou todo mundo teve o mesmo sonho? Eu não sei o que aconteceu Mas fizemos um ótimo trabalho Oi, amiguinhos Inscrevam-se no canal CondoSan E assistam os mais famosos contos de fadas Desenhos e músicas infantis E não se esqueçam de tocar o sininho Para receber as notificações E aí E aí E aí E aí